O que é isso, Fabinho? Olha, o que é isso aqui? A gente vai comer tudo o que tem aqui, vamos comer grama tudo Liberar a muvuca no gramado Até grama come Cadê as minhocas? Tome, essa árvore é minha Ah, come Você quer um tronco aí, Vuca? Que eu entrego Pega aí Pega aí essa bola Que amado que é isso? Era pro Fabinho isso aí Tomem isso Pega Nossa, me acertou de novo Ganhei ponto, Fabinho Sério? Uma peça aqui Uma peça Nossa, mas o Fabinho não pega as peças dele Nossa, mas eu nem vejo as peças Vuca Tá se aproveitando Ganhei uma peça Vem cá Fabinho, toma isso aí Nossa, você esquiva Oh, ganhei! Ai, uma peça ali Vai, vai Peguei Nossa, Fabinho, eu ganhei essa peça Ai, uma peça Ai, peguei Toma essa Fiquei pequenininha agora Boa! VUCA BLOX Toma essa Fabinho Nossa, mano Não Eu não consegui acertar ninguém Eu não consegui acertar ninguém até agora, cara Toma Fabinho Toma VUCA Ele pegou não Toma Fabinho Ai Ai De peça Toma essa Ai Vocês vão acabar com os meus negócios Eu quero comer e ficar grande só isso Ai Vem cá, pequenininho Toma Toma Ha 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 Tá padenseу Viu Vam, mam, mam, mam altura Vam a Marta Karen, ele é pequeninha Vam a Marta Karenma Bora lá, bora lá è Tem um aqui atrás, ó Tem um aqui atrás Tem um aqui atrás 5 Matou ele 5 Oh, creceu, creceu, creceu Cresceu O Fabinho, o Pina Ele tá ali atrás de você Quase ele me acertou Ai Pra Feita F川 Quase Ui, iu, iu Pega Ece Pega Ah, ele acertou! Favinho, não! Que esquiva isso aí? Morri! Morri mesmo? VUCA BLOCKS Ganhei aqui, ah, moedinhas, ah Destruí esse cara Não, mas como? Nossa, ele acertou Ele me acertou Não, ele tava de costas É alguma coisa que ele faz Nossa, ele matou Essa plantação aí deve dar bom, hein, Favinho? É, vou ver Ai, cuidado que tá o gigantauro aí Tá, sai daí, cara Ai, sai daí, velho Eu não sei se tô crescendo, mas é Morri, eu morri Isso, venha, VUCA, porque ele não me deixa Tô pequenininho e ele tá me matando Vai lá defender a tia, VUCA Essa aqui não é... Alguém tem tudo tamanho... Ah, me matou! Ah, não acredito Não acredito Ajude! Não, ajude! Eu tô pequenininho ainda Olha, tá pensando em mim Nossa, me matou VUCA BLOX Nossa Senhora, que gigante esse aí Muito grande Nossa, o cara tá maior que eu ainda Olha... Não tem, Fabinho Não tô vendo você, não? Não consegue me ver? Nossa Senhora Ah, o Fabinho tá chegando ali Vamos matar ele Nossa, mas ele é muito grande, cara Ele é muito grande, Fabinho Pega outro, então Vamos matar outro pequenininho Toma! Nossa, nem me encostou nele Ah, não, Fabinho Você tá pequenininho Perto dele eu tô Ah! 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 Não tô, eu tô maior Nossa! Não, vou sair daqui Deixa eu vender o meu Deixa eu vender o meu Ah! Ele me matou antes de eu vender Não acredito Nossa, o cara tá gigante, mano Eu tô vendo ele Nossa Senhora, tá aqui Atrás de mim, cara Nossa! Nossa! Ele tava atrás de mim Eu nem tô vendo ele, o VUCA Olha o tamanho do negócio Que ele pega, cara Nossa, mas... Então, ele tava atrás de mim Nossa Senhora Eu vou querer me matar Nossa, Fabinho Sabe como começou todo, né? Precisa atacar ele lá Quando ele era pequenininho É verdade, cara Ah! Lembra que eu falei Vamos atacar ele, ó Por que a gente fez isso, cara? Foi você que começou Nossa, me matou VUCA BLOX Nossa Senhora Me viu, me viu, me viu Me viu Me viu Ai, me viu também Ele tá vindo Ele tá vindo, apareceu Ah, não, não, não Não me viu Olha! Fica um pequenininho Nossa! Deve ter vendido Já pensou pra vir E o quanto ele tá Imagina como é que ele vai ficar agora Todo mundo tá indo lá pra atacar ele, ó Só que ele é muito rápido, cara Nossa, todo mundo tá indo mesmo Olha, meu caro Olha, meu caro Toma Pega o pequenininho Toma, meu caro Ele corre muito, cara Mas ele já cresceu, já Ele cresce muito rápido também Ó, ele me bateu aqui Foi, mas ele tá fugindo da gente Tá com medo Ó, o Fabão Tô grande Nossa, já cresceu, já? Meu Deus! Tá? O Fabinho tá... Ataque ele, Fabinho Nada, eu vou vender os meus Antes que ele me mate, cara Vendi Uf, bem na hora Nossa, ele tá grande O nosso me jogou pra fora do mapa Tá pequenininho, olha aí Ih, tá te pegando, Fuka É muito rápido Ah, agora sim bateu nele Ah, boa A hora sim A hora sim A hora sim A hora sim Botar você, né? Aproveita agora VUCA BLOX É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Isso aqui foi o With the World O que vocês acharam? Ufa, Vídeo! Que grande abraço! Uma delícia! Eu vou comer o mundo, rapaz Ai, não, pessoal Não faça isso É isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar um like De ativar o sininho De se inscrever no canal Para mais vídeos como esse Certo, pessoal? Oh, certo aí, pessoal!